Música Olá, boa noite no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Um bilhão de reais vão reforçar os serviços do Sistema Único de Saúde. O dinheiro é parte de uma série de medidas anunciadas pelo Ministério da Saúde. Os recursos de um bilhão de reais podem ser usados para custear ações na atenção básica, na média e alta complexidade, assistência farmacêutica e vigilância em saúde, por exemplo. Estamos resolvendo a questão burocrática da definição de quanto para cada município. Publicada a portaria, havendo limite financeiro, pagaremos imediatamente aos municípios. E é a prioridade do governo federal quanto antes de cumprir esse compromisso. Também foram anunciadas medidas de qualificação dos trabalhadores do Sistema Único de Saúde. Outros um bilhão e duzentos milhões de reais vão ser investidos na formação de 250 mil agentes comunitários de saúde como técnicos de enfermagem. A ideia é que com isso eles possam fazer atendimentos primários em domicílio, fortalecendo a promoção da saúde e a prevenção de doenças. 128 instituições de ensino já demonstraram interesse em participar das capacitações e as aulas, que vão ser gratuitas, devem começar em abril. Hoje o agente comunitário vê um problema e reporta para a unidade de saúde. Ele agora vai ver o problema, resolver o problema e no seu tablet, que estará conectado ou no seu smartphone, já anotar no prontório eletrônico daquele cidadão o procedimento realizado. O Ministério da Saúde também anunciou o credenciamento da primeira empresa do edital, que prevê a informatização de 100% das unidades básicas de saúde do país até o fim deste ano. A ideia é garantir todos os serviços ligados ao prontuário eletrônico. O investimento inicial é de R$ 1,5 bilhão por ano, mas a economia com a implantação total do projeto pode chegar a R$ 22 bilhões por ano. O importante é que se conclua o plano de informatização, o PIUBS, é fundamental, porque saberemos a partir dele o que acontece de fato na saúde das pessoas. Não repetiremos mais exames, consultas, entrega de medicamentos e teremos o controle biométrico do usuário para a segurança da sua informação de saúde e do funcionário para a garantia da melhor aplicação dos recursos humanos do SUS. E para eliminar distorções de preços pagos por medicamentos do farmácia popular, vão ser feitas adequações dos valores repassados às unidades que fazem parte do programa. Segundo o estudo do Ministério, alguns produtos têm hoje valores mais de 200% acima do mercado. Com a mudança, deve ser gerada uma economia de até R$ 800 milhões. Nada muda para o usuário, que continuará retirando o medicamento gratuitamente. A economia de recursos públicos na saúde foi a marca da gestão do ministro Ricardo Barros. Foram cerca de R$ 5 bilhões economizados, sobretudo com a compra de medicamentos. O balanço foi feito nesta terça-feira, durante a cerimônia de entrega da Medalha de Ordem do Mérito Médico. A homenagem foi feita a profissionais que se destacaram nos serviços prestados ao povo brasileiro. Uma história de dedicação aos pobres. Esta é a vida do médico Nelson Arnes Neumann. Há quase 30 anos, o médico coordena uma equipe na Pastoral da Criança, que atende mais de um milhão de crianças e gestantes em 3.400 municípios de todo o Brasil. Reconhecimento, eu acho que especialmente as líderes que fazem o trabalho, que conseguem prevenir a mortalidade infantil, a morbidade. E esse cuidado que elas têm, evitam também as doenças crônicas de adultos. O cuidado, a gente sabe, nos primeiros mil dias de vida, eles previnem diabetes, hipertensão, colesterol alto dos adultos. Então, o resultado delas acaba refletindo e a gente acaba recebendo a medalha que deveria ser feita para elas. Assim como o Nelson, outros 48 médicos foram homenageados com a medalha Ordem do Mérito Médico. Criada em 1950, a condecoração é um reconhecimento aos médicos que se destacaram no setor público e privado de saúde. Os colegas médicos e médicas, senadores, deputados, deputadas, cuidaram da saúde do Brasil e conseguiram, ao longo destes últimos tempos especialmente, um desenvolvimento, uma saudabilidade extraordinária para o Estado brasileiro. Durante a cerimônia, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, fez um balanço das ações realizadas pelo Ministério nos últimos anos. Ele também destacou como marco da gestão a economia de 5 bilhões de reais obtida na compra de medicamentos. Eu posso assegurar aos senhores, com a informatização podemos economizar 20 bilhões. Com a regionalização e a mudança do modelo de pagamento, em vez de pagarmos por procedimento, dispormos dos serviços. E aí, quanto mais se investir em prevenção, mais o sistema se alimenta de recursos, nós vamos economizar 50 bilhões daqueles 246 bilhões que anualmente colocamos na saúde. Qualificar os profissionais do turismo para atender melhor quem viaja pelo Brasil. Essa é a meta da Política Nacional de Qualificação no Turismo, lançada hoje pelo governo federal. Quem explica para a gente é o repórter João Pedro Neto. Olá, João Pedro, boa noite para você. Oi, Thaisa, boa noite a você e a todos. Pois é, olha só, com a implementação dessa política, vai ser possível traçar um planejamento de curto, médio e longo prazos de ações para, como você falou, melhorar a qualidade dos serviços turísticos prestados aqui no país. Então, para conversar sobre isso, eu estou aqui ao vivo com a Secretária Nacional de Qualificação e Promoção do Turismo, a Tete Bezerra, do Ministério do Turismo. Secretária, então, para começar, eu queria que a senhora explicasse o que prevê essa política e como ela foi construída. Boa noite. Ela foi construída através de vários eventos que foram realizados em todas as regiões do país. Foram seminários, encontros, pesquisas que foram realizadas para que construíssemos essa nova política nacional de qualificação. Isso vai trazer a oportunidade para que os trabalhadores, para todos aqueles que já trabalham no turismo ou que desejam trabalhar, eles possam estar tendo acesso a esses cursos de qualificação. Foi muito importante porque nós colocamos numa mesma mesa e dentro de uma mesma proposta, além do Ministério do Turismo, tivemos a contribuição e a participação também do Ministério da Educação e do Ministério do Trabalho. Isso foi construído com todos esses técnicos e hoje nós aprovamos na Câmara Temática da Qualificação e também no Conselho Nacional de Turismo, que aprovou essa proposta e que, a partir de agora, começamos a implementar em todo o país. Então, qual que é o objetivo? O que se espera com a implementação dessa política? Nós esperamos qualificar as pessoas para que elas atendam bem e recebam bem os nossos turistas. O bom atendimento, o planejamento nas ações das pequenas e médias empresas, a ação com relação à qualidade dos serviços prestados, todos eles fazem um diferencial que contribui para que o turista possa escolher um determinado destino quando ele opta em fazer as suas férias. Então, a qualificação é fundamental para poder destacar um determinado destino e nós precisamos sim qualificar todos os nossos turistas. Nos grandes eventos internacionais que aconteceram no país, essa foi uma pauta que foi trazida da necessidade da qualificação, de nós qualificarmos as pessoas que trabalham com turismo em idiomas, em outras línguas, no inglês, no espanhol, em outras línguas que nós podemos oferecer e a gente também tem visto alguns dados interessantes. O IBGE, numa pesquisa que realizou uns quatro meses atrás, mostrou que 40% das pessoas que estão desempregadas gostariam de fazer um curso de requalificação para entrar no mercado de trabalho. Isso é importante porque esses cursos e essa qualificação vai trazer a oportunidade das pessoas se prepararem para esse grande mercado da economia brasileira que é o turismo. Perfeito, secretário. Agradeço muito pela entrevista ao vivo aqui na TVNBR. Pois é, com a implementação dessa política, então, a expectativa é que ela possa contribuir para que o setor turismo ajude cada vez mais no desenvolvimento econômico do país. Thaisa, volto com você no estúdio. Muito obrigada, João Pedro, pelas suas informações. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho